Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos está narrando o início da vida pública de Jesus e a página de hoje nos coloca diante da cura de um leproso. Vejam, quando Jesus faz os seus milagres, ele não está fazendo somente esses milagres para fazer o bem àquele indivíduo, não, quando Jesus faz os milagres, ele está pensando em nós também, é claro, é verdade aquilo que o Evangelho diz, Jesus cheio de compaixão, estendeu a mão para aquele leproso e tocou nele, mas essa compaixão que estava no coração de Jesus não era somente pelo leproso, era também por mim, nós temos que ter essa convicção e essa fé concreta de que cada página do Evangelho foi escrita para mim e que Jesus estava pensando em mim e me amando, não teoricamente, mas de fato, realmente. Portanto, quando Jesus se encontra com aquele leproso, qual era a situação? Vamos usar um pouco a nossa imaginação para a gente compreender o que está acontecendo. A lepra era uma doença que não é somente contagiosa como ainda é hoje, mas ela era considerada também uma impureza espiritual. Havia uma certa crença, que não foi revelada por Deus, foi uma crença própria dos seres humanos de que a impureza da lepra enquanto doença física era devida a algum castigo, alguma miséria espiritual. E aqui, essa realidade, ela foi incorporada na convicção das pessoas, de tal forma que o leproso não era somente alguém que tinha uma doença física, mas alguém também que espiritualmente estava excluído, alguém do qual deveria se afastar porque era alguém castigado por Deus. Claro que isso é uma extrema simplificação da vida e do nosso relacionamento com Deus em termos de doenças e castigos. Mas o fato muito concreto é este, que Jesus mostra e revela o verdadeiro significado espiritual da lepra. Ou seja, está ali um homem leproso que não podia se aproximar de ninguém. E, no entanto, ousadamente, o evangelho nos diz, ele chegou perto de Jesus e diz, de joelhos, humildemente, se queres. Só que nós já temos uma grande lição para a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós pedimos para Deus as coisas e deixamos à disposição de Deus aquilo que nós pedimos? Sim, você pode se aproximar de Jesus e ousadamente pedir tudo o que você quiser, como o leproso fez. Mas, no final, põe uma vírgula e diga, Senhor, mas eu não sei o que é bom para mim. Eu estou pedindo isso porque eu acho que é bom para mim. Mas, se isso que eu estou pedindo é mal, então, pode negar imediatamente. Livrai-me, Senhor, de minha oração. Você já pediu para Deus livrar você disso? Você pede para Deus livrar você do diabo, da doença, das dívidas, mas peça também para Deus livrar você das suas relações bestas, das suas relações bobas, tolas. Seus pedidos que são pedidos de gente que não enxerga. Você está pedindo uma faca para furar você, achando que é bom. Você atende todos os pedidos dos seus filhinhos pequenos. Seus filhinhos que ainda não sabem nada da vida. Você não atende tudo o que eles pedem, exatamente porque você ama. Então, agradeça a Deus quantas e quantas vezes ele disse não aos seus pedidos. Porque ele disse não por pura bondade. O leproso, ousadamente, se aproxima de Jesus e pede. Mas ele diz, se queres, ou seja, Deus quer o que é bom. Se não é bom, ele não quer. Livrai-me, Senhor, de minha oração. Mas Jesus, então, cheio de compaixão. Vejam só, ele olha para o leproso. E revela a verdade do leproso. Porque o olhar de Deus revela a verdade das coisas. Gente, nós não enxergamos o mundo real. Quem enxerga o mundo real é Deus. Nós enxergamos o mundo conforme as distorções do nosso egoísmo, dos nossos caprichos, da nossa ignorância. Nós enxergamos as coisas fora do foco. Deus vai revelando como as coisas são, porque ele vai nos mostrando. Eu não sei que ideia estúpida que as pessoas têm dos cristãos. O pessoal diz assim, Ah, vocês são católicos? Então, Deus já revelou tudo. Para vocês está tudo certo. Está tudo sem problema nenhum. Mas é exatamente o contrário. Deus revelou as coisas. E ao revelar as coisas, nos mostra o quanto nós somos ignorantes. E ao revelar o quanto nós somos ignorantes, nos coloca uma atitude humilde e dizer, Mas, será que tem mais coisa ainda que eu não estou enxergando? Eu não entendo que a atitude é essa de uma pessoa que pretensamente é católica e já sabe tudo nos mínimos detalhes. Ele já sabe, o sujeito passa a vida na internet cascavilhando aparições, interpretações proféticas e não sei o que. E ele já tem mapeado e colocado todo o futuro da humanidade nos mínimos detalhes, porque ele sabe perfeitamente o que vai acontecer. Mas tem certeza que Deus quer que você fique fazendo essa vida de cartomante? De adivinhador do futuro? O que Deus quer de você é exatamente que você tenha esse olhar atento para o agora. Para o que Deus está lhe pedindo agora. Para o nosso dever de hoje. Sem distrações com um futuro incerto. Sem distrações para um futuro sobre o qual nem eu nem você temos algum controle. Olhar o agora. Olhar para o mundo com um olhar como Deus olha. Jesus olhou para aquele leproso com um olhar que ninguém tinha. O leproso entra, se aproxima de Jesus. Uns olham escandalizados. Outros olham com asco e com nojo. Outros olham com desdém e desprezo. Outros olham com indiferença e pouco caso. Jesus olha com a verdade. E tem misericórdia. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu alguém que ele podia amar. Como é que você olha para você mesmo? Mas Jesus não olhou para o leproso e disse assim. Ah, Deus é bom. Deus é misericordioso. Eu sou Deus. Eu amo você com misericórdia. Vai em paz. Continua leproso. Some daqui. Não. Não. Jesus viu naquele leproso uma realidade que agrada a Deus. Ele viu, olhou para o leproso e viu fé. Vejam. Jesus viu fé. Sem fé não é possível agradar a Deus. As Sagradas Escrituras dizem isso abundantemente em vários lugares. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Você quer agradar a Deus mais ainda? Transmita a fé. Converta as pessoas. Ah, mas eu não estou conseguindo converter a minha família. Então converte a família do outro. Quem sabe alguém faz isso pela sua. Agradar a Deus com a fé. Jesus olhou com misericórdia porque viu fé. Ali, a fé é uma virtude que une, que faz a nossa alma ficar agarrada com Deus. E sobretudo a fé nos dá esse mesmo olhar de Cristo sobre a realidade. Olhar para a realidade. Livrar-nos, exorcizar a nossa ignorância e darmos espaço para que Deus no seu mistério nos dê um olhar sobre o mundo. Como é que as coisas são? Se eu não vejo as coisas como Deus as vê, eu não vejo as coisas. Eu vejo enormidades. Eu vejo monstruosidades. Sendo bem concreto. Aquela pessoa que você está com dificuldade de perdoar. Aquela pessoa com a qual você está magoado. Aquela pessoa que você andou invocando os raios da justiça divina e a vingança. Aquela pessoa com a qual você está ferido. Você tem certeza que você está olhando para essa pessoa com o olhar de Deus? Se você não olha como Deus olha, você não vê a verdade. Você está vendo monstros criados pelas suas distorções. Quem somos nós uns para os outros? A fé agrada a Deus. E a fé nos dá o olhar de Cristo. A fé cola a nossa alma com Jesus para que a gente possa olhar as coisas como Deus olha. Como é que Deus olha a vida? Como é que Deus olha para nós, seres humanos? Com que paciência e com que compaixão? E com que impaciência e espírito justiceiro nós olhamos? Se você quer crescer espiritualmente, eu já disse isso várias vezes, mas repito porque é importante. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa caprichar em duas virtudes. Não estou falando para as pessoas que estão se convertendo agora. Estou falando para as pessoas já convertidas, mas estão empacadas e não vão para frente espiritualmente. Você precisa caprichar em duas virtudes. A pureza e a paciência. Você precisa caprichar na pureza. A pureza do olhar, a pureza do gesto, a pureza das palavras. E precisa caprichar na paciência. Não se irritar com qualquer coisa, não perder a paciência, essa realidade de quem carrega a cruz do dia a dia, sabendo que está carregando algo bom, algo que está me fazendo o bem. Quando Deus contraria a minha vontade, Deus está fazendo algo bom para mim. Então, meus queridos, eu paro por aqui a reflexão sobre o Evangelho. Já tem bastante material para a gente meditar, trabalhar, aplicar na vida. Mas é importante nós, então, mergulharmos nessa cena do Evangelho e nos dar conta. Jesus, Jesus está aqui. Eu sou o leproso. Com ousadia se aproxime, mas ao mesmo tempo com humildade de joelhos. E deixe Ele olhar para você. O olhar de Cristo revela a você quem você mesmo é. Creia em quem Ele é para você. Quem é este Jesus para mim? E quem sou eu para Ele? Ele sabe o que é bom para mim. Se queres. Eu nem sempre sei o que é bom para mim. Eu nem sempre sei o que é bom para mim. Põe a minha ignorância debaixo do olhar dEle e digo, Senhor, está aqui. Vós sois o cirurgião. Se queres. Não entendo nada de cirurgia. Confiante-me, jogo, me entrego e digo, se queres. E Deus, então, fará. Maravilhas. Aumentando a nossa fé. Olhando com misericórdia e compaixão. Transformando nossas almas. Configurando nossos corações ao seu divino e sagrado coração. E notice demons almas. A beleza am ... A circunção. A growth.